Jana Machado, audiência do Portal Desacato e do JTT, fique em casa. Nós vamos conversar com Frederico Rostarten, com Freddy Trott, que é da Associação Cultural José Martins, de Santa Catarina, com motivo de uma carta de repúgio às ações do governo imperialista de Donald Trump contra a República Bolivariana da Venezuela. Tudo bom, Frederico? Tudo bem, Raul? Satisfação conversar contigo outra vez. Bem, o mundo, como todos sabem, vive um momento muito delicado, um momento trágico, eu diria, com essa pandemia do coronavírus. E com muitas mortes aqui no Brasil, em vários países, nos Estados Unidos já quase meio milhão de infectados, milhares de mortes. E justamente nesse período em que há uma enorme dificuldade do conjunto dos países fazerem um enfrentamento dessa calamidade pública global que se instalou, os Estados Unidos covardemente se aproveitam deste momento para recrudescer as suas ações contra alguns países que se negam a ser submissos aos interesses do Império Norte-Americano. Estou falando, objetivamente, aqui no nosso continente, principalmente de Cuba e Venezuela. contra Cuba, sabemos que já existe um embargo econômico, midiático e financeiro que dura já 60 anos. E, mais recentemente, também se aplicou, os Estados Unidos, no caso, aplicaram, conjuntamente com seus aliados, uma série de sanções com a Venezuela. Porque a Venezuela, desde a ascensão do falecido presidente Chávez ao poder, se nega a entregar aos americanos a sua principal riqueza, que é o petróleo. Diante disso, então, os Estados Unidos vão adotando uma série de medidas para inviabilizar o regime da República Bolivariana da Venezuela. Mais recentemente, agora, nessa semana passada, iniciaram um processo contra o atual presidente Nicolás Maduro, inclusive estipulando uma quantia de 15 milhões de dólares para a entrega do presidente. Na verdade, para inventar, né? Na verdade, os 15 milhões são para que alguém apresente provas do que passou pela cabeça do Departamento do Estado. Exatamente. Sobre uma falsa acusação de que Maduro estaria vinculado aos cartéis internacionais de drogas, eles estão abrindo esse processo. E, mais que isso, também sobre a hipócrita acusação de combate às drogas, eles deslocam uma parte da sua poderosíssima frota naval para o Mar do Caribe, precisamente nas costas da Venezuela, para fazer uma pressão contra o país. A Venezuela vem tendo muita dificuldade, já nos últimos anos, de comercializar o seu petróleo, de poder, inclusive, extrair o petróleo, transformá-lo em combustível para utilização de veículos e para outros fins. têm tido dificuldade na obtenção de remédios, de alimentos que eles precisam para alimentar seu pomo. E, com a presença dessa frota no Mar do Caribe, eles dificultam ainda mais a chegada desses produtos, desses insumos que são indispensáveis. E, exatamente isso, e pelo momento em que os Estados Unidos fazem isso, que caracteriza uma covardia enorme, porque o país precisa receber remédios, precisa receber auxílio para combater o coronavírus lá. Felizmente, como o governo do Maduro já vinha, e desde o Chaves já adotaram uma política de saúde pública bastante eficiente, os casos estão relativamente contidos na Venezuela. Nós temos lá menos de 200 casos, e com sete mortes, se eu não me engano, um número muito comum. Isso faz concluir que existe um combate eficaz. Mas, para que continue esse combate eficaz, é preciso que o país possa receber auxílio dos seus parceiros. A presença da frota lá dificulta isso, e é isso que nós estamos denunciando através da nossa nota. É importante que você se alientou que a Venezuela tem menos da metade dos casos que tem o Estado de Santa Catarina, para termos uma dimensão da realidade de quando o Estado se preocupa efetivamente pela prevenção pública. João Filipe... Só para chamar a atenção que, de quebra, como a Venezuela é um parceiro importante de Cuba, isso, mais uma vez, prejudica Cuba também, que é um parceiro importante. Cuba também tem um número, embora um pouco maior que a Venezuela, tem 400 e poucos casos em Cuba. Então, mas é inadmissível que, neste momento, os Estados Unidos, com uma acusação hipócrita, sem comprovação efetiva, façam essas acusações. Inclusive, podendo gerar conflito aqui no nosso continente sul-americano. Isso aí pode gerar uma guerra, eventualmente, contra a Venezuela, no qual o Brasil se envolveria, porque o nosso presidente atual se alinhou automaticamente à política externa dos Estados Unidos. Efetivamente. É bom salientar que também Cuba tem menos falecidos, muito menos óbitos que o Estado de Santa Catarina. João Frederico Hofstadtentrot, muito obrigado pela tua contribuição com o JTT. Fique em casa e continuaremos falando destas e outras coisas, porque a quarentena que temos vai durar um bom tempinho por aqui. Fique em casa e muito obrigado. Nós aqui agradecemos o espaço mais uma vez. Um grande abraço.